Colocou do outro lado, então você não colocou uma parte que deveria estar do outro lado, você coloca no lado de cá, não tem problema. Aline, vai cair as nove partes do sistema respiratório? Porque, tipo assim, eu não estou com a minha prova aqui, mas eu estou com o meu caderno e eu contei que são nove partes. Tá, porque se você contar as narinas, são nove, mas se você não contar com as narinas, aí são oito. Não tem narinas aí não? Porque o que eu estou ouvindo você falar, não tem narinas. No número um, tem oito, não tem nove. Se tivesse nove, estaria contando com as narinas. Esse primeiro do lado esquerdo não é narinas, é a parte de dentro, sim. Ô, professora, como é que fica o segundo do lado esquerdo? Ó, tá, olha só, então, vamos lá, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No número dois, preste atenção, preste atenção, Maria Clara, o número dois, você vai usar todas as palavras do número dois no número um, com exceção de narinas, que o número dois tem narinas e você não vai colocar. Só que aí no número dois, na ponta, preste atenção, na ponta dos bronquíolos tem uma bolsinha de ar que tem um nome, tá, que não está aí no número dois, mas está no número um. É esse nome que eu acho que vocês não conseguiram fazer. Tá, então, repetindo. Vocês vão usar todas as palavras do número dois, vocês vão utilizar todas as palavras do número dois no número um, com exceção de narinas. Vocês não vão usar narinas. Só que aí no número dois, não está o nome dessa bolsinha de ar que fica depois dos bronquíolos. E vocês vão precisar colocar ela aí no número um. É um nome parecido? Não, não é. 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 Tem aí no livro de vocês. Você está na página. Não, não é. Olha direitinho o que vocês vão achar. Aline. Oi. Agora posso te dar uma pergunta aleatória aqui da cabeça? Sim. Tipo assim, quando a gente vai tirar sangue, a gente consegue ver nosso sangue, né? Aí o que acontece quando o nosso sangue está claro? Tipo assim, uma pessoa está mais escura e a outra pessoa está mais clara. Ah, sim. Isso aí... É falta de alguma coisa? Tem a ver com a nossa... Achou? Tem a ver com a nossa alimentação. Entendi. Quando a alimentação é rica em ferro, o sangue fica um pouco mais escuro, que é o que não deixa a gente ter anemia. Entendeu? Então, por isso que difere um pouco. Mas isso é normal. Não tem problema nenhum, não. Acharam? Ah, que bom. Bom, então vamos lá. É um nome grande. É isso. É porque eu sabe por que eu fiz essa pergunta aqui. Então, eles estão brigando aqui pela questão da prova ainda. Meu Deus. É porque, sabe, eu passava ali, eu fiz fazer um exame de sangue. Aí, na minha irmã, tinha saído um pouquinho mais escuro e o meu tinha saído um pouquinho mais claro. Aí eu fiquei tipo assim, preocupada. É, mas é isso mesmo. Não tem problema não. É falta de alimentação? É. Olha, ó, a Tia Bete mandou eu passar um recado para vocês. Quem tiver já terminado as provas todas, é para entregar no dia 17. Mas quem já tiver terminado tudo, pode entregar antes, tá? Pode vir aqui na escola e entregar antes. Não tem problema. Só não pode entregar depois. Ou no dia 17, ou antes do dia 17, para quem já terminou. Ok? Ok. Essa é a aula de PS, né? Isso. Agora nós vamos continuar a matéria de programa de saúde. Vou apresentar a tela para vocês. Marcelo, o meu livro vai ser a data de entrega das provas. Eu sei que tem que entregar no dia 17, mas tem que entregar no dia ou antes dessa data? Se você já tiver terminado tudo, todas elas, aí pode entregar antes. Mas também pode entregar no dia? Oi? Mas também pode entregar no dia? Pode. Também pode entregar no dia 17. Até dia 17 pode ser. Tá bom? As provas terminam quarta, então deve dar tempo de dar. Bom, ó, está aparecendo para vocês já a parte 2 aí? Sim. Além desse, você está dando uma pergunta, acho que tem relação a ver com o programa de saúde. Tem como engravidar sempre que você já faz certas coisas? Não. Como isso? É sem lote. Tipo, você está aí de nada. Pá! Está grávida. Não. Não, você tem que ter a relação sexual para poder engravidar. Olha, Lini, deixa eu só te perguntar um negócio. A criança pode ser gerada sem querer pelas trompas e acabar morrendo? Então, isso é raríssimo, né? No caso, vai ser o embrião, né? A criança, o feto, não vai conseguir se desenvolver ali, não. Mas o embrião, no início, por um erro, até pode. Mas não vai ter uma gestação, assim, muito prolongada, não. É que vai mostrar de uma menina que o feto ficou nas trompas e ela acabou perdendo a criança. É, porque aí ele não consegue... Ele se desenvolve até um determinado ponto, né? Mas depois ele não tem espaço, né? E nem como se desenvolver, porque não recebe nutrientes, porque é pelo cordão umbilical que o feto recebe oxigênio e nutrientes. Aí não tem como. Aí ele vai acabar morrendo. Entendeu? Mas eu já vi relatos, sim, disso. Isso é possível, às vezes acontece. Só que não se desenvolve. Não vai muito para frente essa gravidez aí, não. Bom, vamos lá, Maria Clara. Como... Laura e Eduardo também. Tem como uma pessoa engravidar pela boca, tipo, o espermatozoide entrar pela boca e ir até o útero? Não, não. Não tem como. Que isso, Miguel? É, programa de saúde, a parte 2 desse aí, tá? Essa é a parte 2. Aline. Oi. Eu não sei se você vai se lembrar, mas teve uma vez que eu falei que a minha agenda, ela já foi diabética. Eu perguntei se tem como, ela não sei mais. Aí eu perguntei para a minha mãe e ela disse que ela teve diabetes gestante, sabe? Mais ou menos assim. Ah, sim. É, aí sim. Quando é esses casos, é diabetes gestacional. Quando a gente está... gestante, a glicose, ela pode subir. É a mesma coisa com a hipertensão. Você pode ter uma hipertensão, uma pressão alta gestacional. Aí depois que você sai... Ela tem pressão alta. Isso. Tem que usar aquele negócio que está... Então, quando você me perguntou da outra vez, na semana passada, eu falei que não, porque uma vez diabetes, sempre diabetes. Mas no caso da diabetes gestacional e da hipertensão gestacional, aí sim, é nesse período em que a pessoa está gestante. Depois volta ao normal. Professora, para copiar isso que a senhora está apresentando? É, para copiar isso. É a continuação da matéria da semana passada. Vamos lá. Oi. Isso. A gente fez uma tabelinha. Aí copiamos o primeiro item, foi a pílula. Isso. Ali. Isso, na tabelinha. Aí depois da tabelinha, a gente copiou o tópico de pílula. Ah! E agora esses dois aí. Ali. Não, pode colocar direto o vasectomia. Não, depois do quadrado tem um tópico, o pílula. Você copiou? Então, agora é esse segundo aí, vasectomia, e depois do terceiro, ligamento dos trompos. Está certo? Ali. Oi. Ana Gabriela perguntou se tem chance o bebê dentro do útero engravidar, porque ela viu uma notícia de um bebê que nasceu grávida, e ela queria saber se é fake news. Nossa, não, não tem como, gente, isso. Impossível. Com certeza, alguma vantagem aí. Evelyn perguntou, professora, Evelyn perguntou se a anemia é para sempre igual a diabetes ou não. Não, não, aí a anemia tem tratamento, né? Você vai fazer o exame de sangue, aí lá no seu exame de sangue vai dar uma taxa de ferro muito baixa. Aí o médico, ele vai te indicar alguns alimentos que contêm bastante ferro. E oijinho na veia. Para você aumentar essa quantidade de ferro no sangue, e liquidar com essa anemia. Caso você não consiga com a alimentação, existem também alguns remédios que podem ser passados pelo médico para melhorar essa anemia. Mas com a alimentação, se você ingerir bastante feijão, feijão diariamente, feijão a gente tem que comer todo dia. Feijão todo dia, beterraba. Nossa, eu dei beterraba. Eu falo de beterraba, minha mãe fez beterraba ontem. É, fígado, beterraba, esses alimentos. Quem só come miojo, professora, só come miojo. Miojo. Miojo, quem só come miojo, com certeza, tem anemia. Porque o miojo, ele não tem, assim, nutritivo. Mas dentro do miojo... Só pode ser cancerista. Professora, eu não boto o sazão, aí eu posso botar batata, eu posso botar cenoura, junto com miojo, fazer igual macarrão. Aí sim. É que nem que a minha madrinha faz com a minha prima. Ela faz miojo, bota batata, cenoura, chuchu. É, aí sim, se você colocar legumes ali, aí já não dá. Claro, o arroz está 50 conto. Já deixa de ser o miojo em si, né? Fica tipo com uma sopinha, né? Ou tipo um... Bela comida chinesa, é yakisoba, né? Gente, aqui em casa, todo dia, a comida é fresquinha para o meu irmão, se não fizer. A chinesa, professora, é japonesa. A comida reclama. Não, é japonesa? É japonesa. Não, é chinesa. Não, é chinesa. Aí já deixa de ser um alimento que não seja nutritivo, entendeu? Porque você está inserindo ali alguns legumes aí, não tem problema. Bom, vou fazer a chamada enquanto vocês copiam. Ali numa pergunta antes de chamada, é... Tipo assim, minha mãe viu uma série de médico. Aí teve um episódio que apareceu uma mulher e um cara. Aí eu não sei o que aconteceu, que eu acho que ela tenha comido comida de peixe cru, que é o sushi. Ela viu um verme andando no braço dela. Tipo, dá para ver direitinho, sabe? Muito grande o verme. Nossa, que nojo. Lombriga, porra. Aí minha mãe falou, é esse mesmo. Eu não consigo ver coisa de médico. Minha amiga já viu essa criança na época toda. Aí isso daí seria por causa da comida de peixe cru ou... Existem outras comidas? Não, geralmente quando é alimento cru. Mas é possível ver o bicho andando no seu braço? Bom, o que eu vi é bem possível, né? Pô, mas isso daí só acontece quando o restaurante também só ajuda mesmo. Porque geralmente você vê esses mais famosos, é difícil você ver isso acontecer. Porque quando eles pegam um peixe cru, eles pegam um peixe bom, que é caro. O peixe fica vivo ainda, quando eles estão fazendo. Claro que não, cara. Não, mas tem restaurante que bota o peixe vivo. Mas aí se você abriu para limpar, matou o peixe, não está vivo. Por isso que eles viviam... Não, professor, eu sei, mas eu estou falando que tem restaurante, não só de sushi, que cozinha o peixe vivo. Ah, sim, entendi. Ah, é dificulta na hora de fazer, né? Que o peixe vai ficar pulando, feito louco. Vai ter um peão nele. Eu já vi um que o peixe estava respirando, estava com a boca aberta ainda. Ele todo espetado assim com palitinho, dentro do prato. Nossa. Coitado do peixe. A linda está falando, nossa, quantas perguntas absurdas vocês fazem. Peixe vivo. Bom, vamos lá, vou fazer a chamada, peraí. Vamos ver se é inglês, você faz a vasectomia, tipo, se o homem quiser ali, pode ir. Gente, vocês não têm noção, esse fone é horrível. Nossa, todos os professores falam isso. Não, o volume está bom, só que se eu abaixo a cabeça, ele cai. Nenhum professor nunca falou isso, Carol. A Regina falou, o Francis falou. É, trocou esse fone aqui. Não, o Francis também falou, hoje de manhã. Não é um fone que a gente fala, mas a gente está acostumada a usar, entendeu? Eu acho que deu problema no fone, semana passada. É só apertar o arco, né, não? Não, mas ele é mole, não dá para apertar, ele é todo mole, é algo horrível. Ele é leve e ele é mole, é muito estranho. O outro não, o outro é apertadinho, é pesado. Eu acho que é porque você está acostumada com o outro, né? Não, esse é horrível, gente. Olha lá, não tem nem como apertar, está no máximo de apertar. Mas aí, se eu abaixo a cabeça para digitar ou para fazer alguma coisa, ele cai na cabeça. Então, tem que ficar segurando. Coitado, Galinha. Esse é muito fino. Ai, meu Deus. Miguel, o que você ia perguntar de vasectomia? Você já ocorreu, de algum jeito, a pessoa morrer na vasectomia? Porque dizem que ela é muito complexa. Complexo? Não, 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 é bem simples. Não, eu acho que não, porque é tão rápido. E hoje em dia, se eles estão tão acostumados a fazer essa cirurgia, que eu acho que não tem nenhum risco, assim, cirúrgico, não. É bem tranquilo, bem tranquilo. Ô, professora, é diferente mesmo? É, é diferente mesmo. É coisa de 20, 30 minutos, rapidinho faz. Entendeu? Só dá anestesia local mesmo, sem problemas. E dá só um piquezinho, assim, debaixo da bolsa escrutal, né? Pra eles atingirem esses canais diferentes aí do testículo. Aí, o que que eles fazem? Eles cortam esse canal. Aí, ali, não passa mais o espermatozoide. O caminho que o espermatozoide saía do testículo pra passar pelo canal diferente, pra ir pro pênis, já não consegue mais fazer isso. Aí, não engravida nenhuma mulher, por conta disso. Entendeu? Bom, vamos lá na chamada. Ana Carolina. Presente. Ana Gabriela. No chat. Brian. No chat. No chat. Bruna. Acabou de ver. Camille. Camille, hoje não tá aqui. Ela tá aí online? Ela tá viajando, eu acho. Mas ela chegou a entrar na aula. Tá aí. Tá vendo aqui que ela tá viajando. É, eu tô viajando. Caroline. Daniel. Presente. Eduardo. Emanuel. Emanuel. Evelyn. Chat também. Gabriela. Presente. Isabela. Chat. Isaac. Isaac tá sumido. Júlia. 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 Cauã. É. Presente. Caio. Chat. Laura. Presente. Leonardo. Presente. Lívia. Lívia. Presente. Presente. Lorena. Presente. Lucas Felipe. Chat. Lucas Simões. Presente. Maria Clara. Miguel Francisco. Miguel Vieira. Presente. Pedro. Tainá. Tainá. Yasmin Rocha. Yasmin Rocha. Yasmin Viveiros. Rocha respondeu no chat. Tá. E Angelina. Presente. Ok. Então, na semana passada, a gente começou, né, com esse assunto de anticoncepção. Nós estamos estudando alguns métodos, né, que são vários, mas o que a gente tá estudando são os principais sobre como se evitar uma gravidez. Então, no texto da semana passada, a gente copiou uma tabelinha com todos os métodos de anticoncepção que nós vamos estudar, mas só copiamos o textinho da explicação da pílula, que eu falei pra vocês, que é uma medicação que existem hoje em dia vários tipos, né? Essa medicação, ela tá relacionada a alguns tipos de hormônios, a gente ingere, quando a gente usa esse medicamento, a gente ingere alguns hormônios pra dentro do nosso corpo que vai inibir esse processo de ovulação. Então, a mulher, ela só consegue ficar grávida quando ela libera do ovário dela um óvulo e esse óvulo fica esperando ali o espermatozoide. Pelo menos uma vez por mês, ele sai de dentro do ovário e fica esperando o espermatozoide ali aparecer. Caso ele não apareça, esse óvulo não vai ser fecundado, né? Se a mulher não tiver relação sexual naquele período em que ele está ali do lado de fora do ovário esperando o espermatozoide, ela não vai engravidar. Aí o organismo dela se prepara todo de novo pro mês seguinte. No organismo do homem é diferente. O organismo do homem, ele está apto a engravidar uma mulher a qualquer momento, tá? Os homens, eles são bem diferentes do organismo das mulheres. Como as mulheres, elas geram um bebê, né? Elas vão precisar gerar um bebê, esse organismo, ele precisa ser preparado. E isso só acontece uma vez por mês, numa determinada, num determinado período. Já o homem, não. O homem, ele não precisa gerar nada, né? Pelo contrário, ele vai ceder a célula reprodutora dele à mulher pra aí sim gerar um futuro bebê, né? Então, no corpo do homem isso é mais tranquilo, né? A gente já comentou que todo mês a gente tem aquela visita desagradável, né? Da senhora menstruação, que algumas pessoas às vezes ficam vários dias. A visita do sangue nansal. Até mais uma semana, né? Às vezes a gente se sente incomodada. Algumas pessoas têm cólicas, outras pessoas têm dor de cabeça. Tem algumas pessoas até que... Mas você, como a gente estuda, a gente vê que é um negócio besta. Mas quando acontece com a gente, nossa, parece que é mil coisas. Exatamente, mas são mil coisas. É um processo que parece ser fácil, simples, mas dentro da gente é um evento, assim, muito importante que acontece todo mundo. Sim, as pessoas falando, eu fico, gente, olha que negócio bobo, sem graça. Gente, tem uma dor, gente, olha... Exatamente. Algumas pessoas até, né? Tem relatos de pessoas que ficam de cama quando estão nessa época. Não conseguem nem levantar da cama. São raros os casos. Você viu o processo que estão fazendo, Anine? Para botar absorventes em público, doar absorvente, porque tem alunas que não vai para a escola porque não tem absorvente. Essas coisas assim. Isso. Engraçado. Já que você tocou nesse assunto, vocês sabiam como que faziam antigamente? Antigamente não tinha absorvente. Mentira. Eu acho que fazia... Era toalha. Isso, era toalha. Nossa, imagino. Era toalha ou então, assim, tipo aquele paninho da fralda de bebê. Era assim, as mulheres compravam uma toalha, cortava, né? Vários quadradinhos, botavam em cima do outro e colocava preso na calcinha, porque não tinha absorvente. Mas você só fazia um com um ou você tinha várias toalhas para fazer? Várias, né? Porque a gente fica vários dias, aí elas lavavam para usar de novo. Com a minha avó era assim. Ela tinha uma dificuldade, né? Na época da nossa avó era assim, com certeza. Era muito difícil, né? Apesar de que a gente tem vó muito nova, né? Aí já pegou a época de absorvente já. Ah, mas quem tem uma avó, avó mesmo, assim, uma avó velhinha, aí é da época da nossa avó, sim. Então, quem tem bisavó, né? Mas que também não seja uma bisa também muito nova, não. Porque tem bisa também que também é nova. Bisa nova. Então, aí é uma bisa, bisa mesmo. Mas tem gente que tem bisa com 60 e poucos anos é bisa. Entendeu? Aí é muito nova. E chama-se de nova professora? Para ser bisa? É, é sim. Acho que tem, tem que ser 14 anos. A filha dela teve filho aos 15 anos, só pode ser isso. Como é que é? Repete, Miguel. Fala, Miguel, de novo. A filha dessa pessoa deve ter filho aos 15 anos, porque, caraca... É, pois é, às vezes acontece. A gente aqui na escola mesmo já teve casos de alunas. É, teve uma vez, um nono ano, já tem um tempinho isso, deve ter uns, acho que uns 5, 6 anos, já tem bastante tempo. É, que a gente teve uma menina aqui no nono ano, uma aluna, que ela engravidou. E aí, quando o filho dela, acho que tinha um ano, ela engravidou de novo. Meu Deus! É, ela tinha 14 anos. E um dia desses eu encontrei com ela na rua, e agora ela já tá com 3. Eu encontrei com ela no paraíso, ela já tá com 3 filhos. E ela é bem novinha, e provavelmente a mãe deve ser bem novinha também. E provavelmente a avó dela, que é a bisavó das crianças, também é bem nova. Entendeu? Então, assim, às vezes acontece, né? De ter, assim, um filho muito jovem, aí vai ser a mãe da pessoa, vai ser jovem. Minha mãe me tem 17 anos. Então, ó, Maria Clara tá falando, é sua, você chama de avó, mas é sua bisavó? Aline. Ah, tá, entendi, entendi. Ela é sua avó, mas é a bisavó dos seus primos, já, porque é seu irmão, dos seus sobrinhos, é. Porque tem 50, 50? Nossa, muito jovem. Muito jovem. Ah, para Aline, para ser bisavó, tem que estar com mais 100 anos, né, Aline? Não, então, é, pela lei natural da vida, né, antigamente, o que que aconteceu? Antigamente, as pessoas tinham filhos bem cedos. Aí, depois de um certo tempo, assim, já na época, eu acho que da minha mãe, mais ou menos, as pessoas deixaram um pouco esse lado de ter filho muito cedo. Aí, deixaram para ter filhos um pouco mais tarde. Agora, né? Minha avó teve minha mãe com 17 anos e engravidou dela com 16 anos. Com 16 anos, então. Bem jovem. A minha também. Né? Antigamente, eu não tinha que ter com 12 anos. Mas aí, depois de um tempo, as mulheres passaram a engravidar um pouco mais tarde. Agora, nessa geração que a gente está vivendo aí, no momento, voltou a se ter muitas pessoas engravidando muito cedo. Tá? Então, vai acontecer isso. Muito cedo mesmo. Já vejo até 5 anos com 9 anos de grávida. Cedo de ser bisavó cedo também, porque aí é uma cadeia, né? Como se fosse uma cascata. Teve filho cedo, automaticamente o filho do filho... E isso pode afetar em alguma coisa psicológica? Como? A grávida de uma pessoa com 12, 13 anos, que eu conheço e já estudei, pode afetar em alguma coisa, tipo, psicológica da pessoa? Sim, tanto o psicológico, quanto o próprio corpo mesmo, porque foi o que eu falei pra vocês em algumas aulas anteriores. O nosso corpo, ou melhor, o corpo dessas pessoas... Ele é perfeito! Né? Ele ainda não está amadurecido ao ponto de você gerar uma criança com 12, 13 anos, né? Aline, quando minha mãe teve minha irmã, ela estava passando muito mal. Aí, ela acabou vomitando em mim. Eita! Então... Foi a coisa mais nojenta da minha vida. Aí, o que que acontece? Quando o corpo, ele ainda está, sim, em amadurecimento, quando a menina engravida, ela corre riscos. Então, por exemplo, uma menina de 12, 13, 14 anos, o corpo ainda não está preparado pra isso. Pode acontecer de engravidar? Pode! A gente sabe aí vários exemplos, né? A gente sempre conhece uma pessoa. Ou uma vizinha, sempre alguém perto da gente que engravidou muito cedo. Mas, corre riscos, tá? Vai ser uma gravidez de risco, tanto para a mãe, né? Tanto para a pessoa que está grávida, quanto para a criança também. O ideal é que seja depois dos 18 anos. Por quê? Porque depois dos 18 anos, aí sim o corpo já está no estágio de adulto. Aí, sim, ele já está preparado, ele já está se preparando para a fase adulta. Se você engravidar, aí o risco, pode ter risco? Pode! Mas... Pra mim, 18 anos é novo ainda? Risco bem menor. Não, com certeza. Eu tive filho com 31, 18 eu acho sedíssimo. Nossa! 18 eu acho sedíssimo. Primeiro, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Bota a certeza nisso. Eu fiz duas faculdades. Ai, você parece que minha mãe falou que foi só de graduação. Fiz tudo o que eu queria fazer. Você parece que minha mãe falou, não faz as coisas primeiro, depois, né amor? Isso aí, porque depois para fazer com o filho fica muito mais difícil. Entendeu? Qual foi o seu filho na faculdade? Eu fiz primeiro na área de pedagogia, aí depois eu fiz biologia. Entendeu? Ô, professora! Eu fiz na área de pedagogia. Aí, quando eu já dava aula já para os pequenininhos, aí eu comecei a fazer biologia. Aí eu comecei a dar aula para os pequenininhos, aí comecei a dar aula para os maiores, os adolescentes. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em impactos ambientais. E aí, depois que eu terminei de estudar isso tudo, que levou anos, né? Eu fiquei oito, eu fiquei quase dez anos estudando direto. Aí sim é que eu engravidei. Eu falei, não, agora também não posso esperar muito não, né? Porque eu já estava já com 30 para 31. Falei, bom, se eu esperar muito, daqui a pouco também estou velha, né? Não aguento correr atrás de criança. Aí tive o filho com 31. Nossa senhora, mas a gente acha que tem cara de mais nova, sério. Parece os 20 anos. Eu tenho 41. Eu tenho 41. Mentira, é mais velha que a minha mãe. Minha professora de inglês teve os 40. Você está mentindo, professora. Então, já pensou se eu tivesse filho com 40? Eu não ia dar conta não, gente. Como é que eu ia ter força para correr atrás? O bebezinho começa a andar perto de um ano, assim. Imagina, eu com 40 anos já, toda capengada, correndo atrás de um bebezinho. Aí também não dá. Aí também esperou demais, né? Porque a gente começa a ficar velha. Eu ainda não vou acreditar que a senhora tem 41 anos. Tenho, tenho 41. Você não parece. A filha vai fazer 10. Eu tive ela com 31. Eu acabei de fazer 41. Ele ia das mães também que eu fiz. Daqui a pouco ela vai mostrar o... Você fez 40 anos? A Lívia. Você fez quando, professora? A Lívia. Eu fiz em março, dia 17 de março. Ah, parabéns pelo dia das mães, professora. Obrigada. Ali, minha avó... Fala. É... Estão falando aqui agora. Fala, quem ia perguntar. Sou eu. Quando meu avô conheceu minha avó, ela já estava com minha mãe e meu tio já. Eles já eram nascidos. Aí, minha avó não tinha dinheiro para nada. Aí, ela casou com o meu avô, Tico. Eles começaram a fazer... Eles fizeram uma lanchonete. E hoje está tudo bem. Ah, isso aí. Prodiviso. Bom, e aí, para a gente terminar, temos o ligamento de trompas que a gente comentou também um pouquinho semana passada. Esse já é um pouquinho mais complicado, né? Da mulher fazer, porque... Ou ela tem que fazer... Oi? Professora Carol, eu estou te perguntando, professora Carol. Eu tenho que perguntar uma coisa. Ou ela tem que fazer no ato do parto, né? Junto do parto. Ou então, depois, pelo umbigo. E foi o que eu falei para vocês semana passada. Se a mulher só tiver um filho, não consegue fazer o ligamento de trompas. Os médicos não fazem. Tá? Só fazem do segundo... Do segundo em diante. Não, é... A mãe de Pedro tem ele. É, tem ele. Tem uma irmã, né? Isso. Mas tem gente que não quer fazer isso daí. Vai, deixa... Não faz. Aí vai fazendo... Não faz. Aí corre o risco de engravidar de novo. Enquanto não ligar, corre o risco de engravidar de novo, entendeu? Pode ter gente que não faz. Aqui na escola mesmo. A gente tem algumas professoras que já tiveram dois filhos e não fizeram o ligamento de trompas. Então, podem ainda ter o terceiro, se quiser. A minha irmã, você vê a minha irmã. Várias professoras que não são ligadas. Acho que a Tatiana não é ligada. Se ela quiser ter outro filho, ela pode. Tem várias professoras. Tem dois, né? Tem dois, é. Eu tenho uma só. Eu mesmo que eu quisesse, eles não fazem. Entendeu? No primeiro filho... Uma só pra Aline já é demais, né, Aline? Uma pra mim já é demais, exatamente. A pessoa consegue fazer filha aos 60 anos? Como, Miguel? As pessoas conseguem fazer filhos aos 60 anos? 60, os homens... Nossa, eu ia perguntar isso agora. Os homens, sim, tá? Eles não têm, assim, uma idade pra... Se ele tiver uma boa condição física, uma saúde boa, ele pode engravidar a mulher com 70, com 80. Os homens não têm uma idade pra parar de engravidar uma mulher, não. Mas tem limite de idade pra mulher? Claro que se for aquele velhinho todo capengadinho, não vai conseguir, né? Mas... O Leonardo tem vários filhos. Com o velhinho inteirinho, ele consegue. Já a mulher... O que que acontece com a mulher? Já a mulher, ela entra naquele período de menopausa. Que a gente vai comentar quando a gente... Tem que ser igual o Silvio Santos, tem que ser igual o Silvio Santos. Quando a gente for estudar o sistema reprodutor, a gente vai comentar nesse período da menopausa. Que ela cessa a produção de óvulos dela. Então, vai chegar uma época... E isso é de mulher pra mulher, por exemplo. Existem mulheres que cessam essa produção de óvulos aos 50 anos. Tem mulheres que cessam essa produção de óvulos com os 55 anos. Isso vai depender muito. Mas, geralmente, com 60, já entrou nessa fase de menopausa. Então, ela já vai parar de produzir esses óvulos. E a avó tem 50 anos. Mas tem gente que não para. Porque eu já vi na televisão mulheres de 60 anos, às vezes até com mais de 60, grávidas. Então, se elas estiverem produzindo ainda os óvulos, Elas têm a possibilidade de engravidar, sim. Tá? Mas aí, só quem tem como saber isso é o médico. Ele vai examinar e vai ver se ela já está nesse período de menopausa ou não. Certo? Como a professora pode ligar de trombagante? Não, eles não ligam nem com um só. Você vê, se eu quiser ligar, eu tenho uma filha só. Se eu quiser ligar, eles não ligam. Imagina quem não tem nenhum. Eles não ligam. Tem como fazer? Essa operação não tiver filho nenhum? Eu também não quero ter mais nenhum, de jeito nenhum. Mas o que eu posso fazer? Se eles não fazem esse método? Eu tenho que usar outro método. Eu vou ter que escolher, por exemplo, isso, isso aí. Camisinha anticoncepcional. Mas aí você usa os dois. Que aí, se falha um, tem o outro de segurança. Entendeu? É, também tem adesivo. Hoje em dia tem o anticoncepcional de adesivo. Hoje em dia, gente, é tudo mais moderno. Hoje em dia é tudo mais fácil. É tudo mais fácil. É, exatamente. Antigamente era bem mais complicado. Por que acontece isso? A gente vai chegar no dia, acho que semana que vem. Isso aí. Isso aí. Ele tem que estar na posição certinha. É, pois é. Tem que ter muito cuidado. Se não quer, tem que se prevenir. Usando um método, usando dois. Tem que dar um jeito. Mas se não quer, o método é a prevenção. Semana que vem a gente já vai falar sobre o calendário? Em prece? Vamos, vamos sim. Caraca, professora, é só 11 e 14. É, já bateu o sinal aqui. Eu vou interromper essa tela, essa apresentação. É, a gente conversa demais, faz o quê? Na semana que vem a gente continua. Essa é a melhor aula que a gente vai fazer dessa conversa. Tem alguém copiando aí? Se tiver, dá um print nessa tela aí. Tira uma foto. Eu vou precisar tirar para poder ir lá para 8.1 agora. Como é que é? O que? Não entendi. Peraí, 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 só um instantinho. Tchau, tchau.